Um grupo italiano venceu o leilão do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, que foi promovido hoje pelo governo de Minas Gerais. Matias Brotera, quem está de olho nesse assunto. E mais uma vez está com a gente na fria cidade de São Paulo, lá todo cheio de casaco. Bem-vindo, Matias. Está frio mesmo, Elisa. Obrigado pela introdução. Vamos lá. O grupo italiano Inc. SPA, que foi intermediado pela corretora Genial, representado pela corretora Genial, venceu a licitação para a construção do Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse leilão aconteceu hoje na B3, na Bolsa de Valores, aqui em São Paulo. A contraprestação oferecida pelos italianos ficou na casa de R$ 91.144.207,40. Esse valor representa um desconto de 12,14% sobre o teto. Já o concorrente, um consórcio de chineses, apresentou um desconto menor no valor de 10,20%. Um percentual de desconto menor. O leilão foi intermediado pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. A concessão também prevê um aporte público de aproximadamente R$ 2,5 bilhões. E parte desses recursos virão de um acordo feito com o Estado e a Vale para o pagamento pelos danos causados em Brumadinho. Será a maior parceria público-privada de Minas Gerais, de acordo com a Secretaria. O vencedor desse leilão ficará responsável quando a construção começar, além da construção, da elaboração do projeto, manutenção da rodovia, e a um contrato de prazo de 30 anos que deve ser firmado em mais ou menos um mês. Ainda vem a parte de licenciamento ambiental. Lembrando que houve todo esse processo do leilão. Antes do leilão, prefeituras por onde vão passar, onde vai passar esse rodonel reclamaram, mas o secretário falou que ele está atento, conversando constantemente com essas prefeituras para que a construção aconteça tranquilamente. Volto com vocês. Perfeito, Matias. Obrigada, viu? Boa noite para você.